Todos nós amamos a franquia Pânico, não só porque os filmes são gostosos de serem assistidos, mas também porque a gente fica meio que tentando descobrir quem é o Ghostface, quais são suas motivações, o que vai acontecer no final das contas, como vai ser o final, vai ser tão grandioso quanto a gente espera. A gente sempre bota muita expectativa nos filmes da franquia Pânico e dificilmente algum deles ali decepciona a gente no final. Até porque a cada novo filme, um novo Ghostface é revelado, diferente de outras franquias que sempre tentam reviver ali o seu vilão central, então eles acabam sempre trazendo o mesmo vilão voltando e voltando e voltando. E Pânico não, mesmo que o Ghostface seja uma marca registrada dessa franquia, ainda assim a roupa é sempre vestida por alguém diferente e o ser humano acaba sempre sendo o grande vilão dessa franquia, né? Então isso é sempre chocante, surpreendente, divertido. E no vídeo de hoje eu quero ranquear todos os Ghostfaces que já apareceram nessa franquia e falar o porquê eu gosto de alguns, o porquê eu desgosto de outros ou eu acho eles fracos, mas no final das contas falar também qual o meu Ghostface favorito. Eu imagino que você já tenha aí uma ideia de qual seja, porém antes de começar a ranquear os meus Ghostfaces já coloca a lista de vocês ou vai vendo o que eu vou falando e vai montando a lista lá nos comentários e é isso, monta a sua lista que eu quero saber se a gente concorda, discorda de algumas posições, a gente pode debater mais nos comentários. E antes de começar o vídeo, não esquece de já clicar no botão do like, aposto que você vai curtir o conteúdo e você também me apoia pra trazer mais vídeos. Esse daqui vai ser um dos últimos vídeos sobre essa franquia aqui no canal, por enquanto. Então eu fico muito feliz de vocês terem acompanhado todos os vídeos anteriores e se vocês quiserem colocar temas pra próximos vídeos eu vou ficar muito feliz em ler e quem sabe fazer eles aí em breve. Eu tô muito satisfeito com a playlist gigantesca que ficou aqui de Pânico no canal, depois assistam se vocês não ouviram todos os vídeos. Mas não esquece também de se inscrever no canal pra receber próximos vídeos, porque eu não só falo de Pânico nesse canal, eu falo sobre outras séries e outros filmes. E é isso, vamos para a lista. Antes de rankear os Ghost Faces, a gente tem que lembrar da regra básica da franquia Pânico, que é sempre tem mais de um Ghost Face, exceto no terceiro filme, né? Mas no resto aí dos outros filmes, sempre tem mais de um. Mas isso não quer dizer que eles vão ficar na mesma posição. Então vai ter Ghost Face do quinto filme embaixo, outro Ghost Face do primeiro filme em cima, e o outro do segundo lá embaixo, enfim, vai estar tudo bagunçado. É mais ou menos isso. Eu acho que tem Ghost Faces muito bons, Ghost Faces um pouco mais fracos. E vamos começar com Jason Carver, de Pânico 6. Eu coloco ele nesse final da lista, porque o Jason não teve muitas mortes. Ele só matou a Laura, pelo menos que a gente viu, né? Então acaba que a gente não tem muito background pra ele ir pra outra posição da lista. E ele também apareceu só na cena de abertura do sexto filme. A gente nem sabe muito bem as motivações dele pra ele fazer tudo que ele fez. A gente só sabe o básico, que no caso é, ele queria matar a Sam e a Tara, e terminar o filme do Richie. Então ele era um doido, que acabou matando a Laura, talvez, pra treinar, pra depois conseguir matar muito bem a Sam e a Tara. Então fica nisso, sabe? Até o Greg, que é o parceiro dele, a gente não vê muito. A gente, na verdade, nem vê o Greg, a gente só vê ele picadinho. Ficou nessa última posição, porque ele não ganhou muito destaque. Mas a morte da Laura até que foi legal. Então ele ganhou um pontinho positivo. Agora, eu sei que muitos vão me julgar, porque eu vou colocar uma personagem que muita gente gosta aqui nessa posição. Porém, eu acho essa personagem uma velha biruta, que no caso é a Senhorita Loomis, a mãe do Billy, que acabou aí sendo uma personagem secundária em Pânico 2, mas uma personagem totalmente sensual, na minha opinião. Eu não vou mentir e falar que eu não fiquei surpreso quando ela revelou a mãe do Billy, ela queria a vingança ali contra a Cid. Porém, sinceramente, a revelação dela trabalhar junto com o Mickey foi muito boba. Principalmente porque esses dois personagens foram bem irrelevantes na trama de Pânico 2. E a vaca da Senhorita Loomis também não fazia quase nada. Quando ela fez, ela acabou matando o Randy. Então, assim, eu fiquei pistola uma única vez nesse filme, que foi na morte do Randy. Então, pra mim, é mais ou menos isso. Ela só se destacou nesse ponto. A cena da revelação, que ela aponta a arma pra Gayle, e depois ela luta com a Cid, e fica com aqueles olhos esbugalhados. Eu até acho interessante esse momento da revelação dela, esse momento que ela dá um tiro no Mickey, e coloca, tipo, eu agora vou fazer tudo. Ela nem forçatinha, né? Vamos falar a verdade, que ela quase não fez absolutamente nós no filme. E, graças a Deus, o Cotton tava ali pra ajudar a Cid, porque essa maluca aí tava meio que fazendo todo esse plano diabólico pra cima da Cid, só pra meio que ajudar aquele filho maluco dela, sendo que ela era mais maluca que ele. E por essa idiotice, e também por não ser uma personagem igual dentro da trama, porque ela não foi uma personagem que ganhou muito desenvolvimento, ela acabou ficando nessa posição. Agora, vamos falar da Queen e do Ethan, que são duas pessoas, mas, ao mesmo tempo, se você for parar pra pensar, os dois tiveram a mesma quantidade de desenvolvimento no filme, que não foi muito grande. Assim como aconteceu também com a Senhorita Loomis em Pânico 2, fazendo eles dois se tornarem personagens que não ganharam um background tão interessante pra gente falar Nossa, que ghostface bem trabalhado, nem desconfiava dele, ou isso, ou aquilo. Não. Além disso, os dois nem me pareciam ter porte físico pra fazer o que eles fizeram, mas muita gente sempre prefere ignorar isso, e eu até farei o mesmo, vou ignorar. E também, algumas cenas eu acho que o filme não deu muito destaque pra eles, colocando só o Bailey pra fazer a maioria das coisas. Tanto que se vocês assistirem meu vídeo de queimar toquim, na minha opinião, os dois não fizeram quase nada. Então, eu tenho uma perspectiva do filme, a gente não sabe realmente o que os dois fizeram de grandioso, porque não é tão revelado. Mas, no geral, eu senti que a Queen ficou ali escondida pelas flores de Nova York, e não fez muita coisa. Ela tentou ali matar a Gale e a Mindy, mas não conseguiu. Ela só machucou as duas, e acabou matando o namorado da Gale, enquanto o Ethan não teve nenhuma cena tão grandiosa, a não ser a do Chad, que ele apunhalou o Chad junto com a Queen, mas, no final das contas, o Chad também nem morreu. O filme não teve a ousadia de matar nem o Chad, nem a Mindy, fazendo, assim, os ghost faces desse filme se tornarem ali um pouquinho menos impactante na hora da gente colocar eles numa lista, né? Arranquear eles. Até porque a gente não teve nenhuma morte marcante na mão desses dois, fazendo a gente ficar pensando, né? Tipo, será que eu coloco eles nessa produção? Será que eu coloco eles um pouco mais pra cima? Onde eu coloco? E sem falar nas motivações dos dois, que na verdade eram vingança pela morte do irmão, que era o Richie, que morreu em Pânico 5, e os dois queriam se vingar da Sam e da Terra. Ah, quero vingança. Uma coisa bem repeteco da Srta. Loomis, né? E por falar na nossa biruta da Srta. Loomis de Pânico 2, agora vamos falar do Mickey, que apareceu aí como parceiro dela nesse segundo filme da franquia. E o Mickey só existe na trama do segundo filme porque a Srta. Loomis não conseguiria fazer tudo sozinha, né? Ela precisava de músculos. E o Timothy Olyphant é um cara que a gente olha pra ele, vê uma carinha realmente de psicopata, e pensa, ah, ele tem realmente uma carinha de ghost face, mas isso seria tão óbvio. Porém, assim como o Richie, que era óbvio que poderia ser um dos ghost faces por ser muito amável, o Mickey foi manipulando a Cid aos poucos durante o segundo filme, fazendo ela achar que ele era amigo dela, que o namorado, na verdade, era o ghost face. E quanto mais a gente achava que o Mickey não poderia ser o ghost face, porque seria muito óbvio, mais o filme colocava ele como ghost face na nossa cara e a gente ficava, caramba, era ele no final das contas. E ele nem tinha medo de ser preso depois de ter feito toda essa matança. Ele era só um cachorrinho adestrado da Srta. Loomis que fazia tudo aquilo porque essa doida pagava a faculdade pra ele. Ele merece o destaque nessa lista porque ele entregou algumas cenas muito interessantes em Pânico 2, como, por exemplo, A Morte da Cis, que foi uma das mais impactantes desse segundo filme. O personagem ganhou um desenvolvimento ok, não acho que foi um personagem tão subdesenvolvido, mas, ao mesmo tempo, também ganhou um desenvolvimento incrível. O que me fez colocar ele nessa posição foi a motivação dele, que é quase que inexistente, sabe? Ele queria, no final, ser culpado, ir pro tribunal, pra depois falar no tribunal que os filmes foram os culpados, então a violência no cinema influenciou ele a fazer toda essa matança. E que tipo de motivação é essa? Até hoje eu me pergunto. Eu sei que o filme quis trazer uma metalinguagem dentro desse próprio personagem, sabe? A construção dele foi em torno disso, não funcionou tanto pra mim. E agora, a nossa próxima posição fica pro Detetive Bailey, de Pânico 6, que causou a maioria das mortes nesse sexto filme. Ele foi um ghostface bem usado, tanto que ele pega uma escopeta num momento pra matar três pessoas na bodega. Então foi uma coisa tipo fora do habitual. E ele também nunca descansava, fazendo assim ele atacar várias vezes durante o sexto filme. Além disso, ele também cortou um corpo e colocou numa geladeira. E os ataques acabaram se tornando ainda mais assustador por conta de todo o novo trejeito que esse ghostface trazia. Ele era um ghostface bem diferente dos anteriores, porque ele usava as máscaras dos ghostfaces dos filmes anteriores, fazendo a gente ficar pensando, criando teorias. Então, gostei da forma com que o psicológico desse ghostface fez com que o público ficasse com o psicológico abalado enquanto assistia. E claro, ele armou tudo com a família dele, a Queen e o Ethan, pra ali acabar com a vida da Sam e da Tara. E isso tornou esse personagem um baita maluco, porque ele levou a família pra morte, né? Porque a partir do momento que ele começou essa matança, ele condenou os filhos dele a morrerem. Porque, no final das contas, se ele assistisse toda a franquia facada, ele saberia que não existe ghostface vencedores. Todos os ghostfaces morrem. Então, ele levou a família pra morrer mesmo. Foi todo mundo encontrar o Rich lá no grande céu do inferno. Sei lá, eu acho que o Rich não foi pro céu. E o que mais me incomoda nesse ghostface, assim como os anteriores que eu acabei de mencionar, é a forma com que ele quer se vingar da pessoa fazendo um plano totalmente burro e nem entregando uma performance dramática muito boa, né? Porque o ator que interpreta o Bailey ou até o próprio personagem, porque eu já vi o ator em outras produções, ele atua bem. Mas o personagem deu um chorinho tão falso em um momento que não dava nem pra acreditar que ele tava tentando chorar pela morte da filha. Então faltou um pouquinho de atuação do personagem, sabe? Nem digo do ator, mas do personagem. Não considere ele como um ghostface ruim, até porque a franquia Pânico tem ghostface muito bom. Temos agora Charlie Walker de Pânico 4, que foi um personagem vazio que no final das contas serviu mais pra ajudar Jill a tramar o seu plano nefasto, até porque ele tinha uma ideia de que seria o estudo da nova geração e no final das contas o Charlie foi o ghostface mais banana da franquia. Ele até tinha métodos brutais, impactantes, pra matar, tipo a morte da Marnie no começo ou a da Olivia, que foi uma das melhores cenas de toda essa franquia. Mas além disso, ele nunca se destacava. Até na cena que ele esfaqueia a Kirby, ele se provou totalmente esquecível. Tanto que a gente lembra mais dessa cena por conta da própria Kirby falando ali um monte de filme pra tentar salvar ele e depois que ele esfaqueia ela, ele vai ameaçar a Sid, mas também isso também nunca torna ele memorável. Mesmo ele ameaçando Sidney Prescott, a dona dessa franquia, a nossa eterna final girl, ainda assim, o Charlie é só o Charlie. E a motivação dele também era quase que inexistente, né? Porque a Jill tinha todo um plano. Ele acabou se tornando um peão aí descartável em toda essa tramóia que ela tava armando pra se tornar famosa. E eu até entendo que ele queria gravar um filme, né? Das mortes que eles estavam fazendo, então ele tinha um plano de gravar esse tal filme, mas mal sabia ele que a Jill já tava tramando um plano pra acabar com ele, pra culpar ele e o ex dela, o espaguete ali, como os culpados de toda essa doideira que aconteceu em Pânico 4. Então a Jill foi a cabeça por trás da cabeça das mortes, então, ah, meu Deus, Jill Roberts, mulher. A senhora é genial, sabe? Agora chegamos no Ritchie, o interesse amoroso da protagonista de Pânico 5, a Sam. Esse personagem, na minha perspectiva, era tão suspeito que acabava se tornando muito óbvio. E o twist dele ser o assassino seria tão idêntico ao filme original que tudo indicava que ele não era o Ghostface. Ainda mais com o fofo do Jack Quaid interpretando o personagem e colocando tanto coração nele que era ali um cagão, tinha medo de ser morto, então acabou se tornando divertido, engraçado. Tanto que quando ele se revelou o Ghostface, eu não queria acreditar que ele era o Ghostface. Eu demorei pra acreditar, eu falei, não, não, vai ter alguma reviravolta falando que não é ele. E foi algo tão esperado que o Ritchie seria o Ghostface que pra mim se tornou algo inesperado quando eu vi a revelação. Todos os arquétipos de um Ghostface estavam na nossa cara o tempo todo, mas eu não queria ver. E a motivação dele era um pouco idiota, onde ele tava com raiva das novas sequências de facada e queria que há algo mais próximo ao original. E essa cena de revelação dele e da Amber foi um baita comentário social que pra mim funcionou muito bem no quinto filme, porém o Ritchie não se destacou tanto na cena de morte. A Amber, por exemplo, era bem pequenininha em comparação ao Ritchie, mas ela ainda conseguiu se destacar muito mais e ser uma Ghostface bem mais chamativa. Porém o Ritchie tem seus momentos e isso a gente não pode negar. Tem uma ceninha de morte bem legal no quinto filme que é aí causada por ele. Então, parabéns a Tercer.it, mas será que vale a pena você ser o causador de todas as motivações do sexto filme, Ritchie? É isso que me irrita em você, Ritchie. Sua família é doida igual você, meu filho. E chegamos agora no Roman de Pânico 3 que foi o único Ghostface a agir sozinho e como a Kirby diz no sexto filme, parabéns pela ambição. E mesmo que eu ache o terceiro filme o mais fraco da franquia, e se vocês já viram o meu vídeo de ranking da franquia ou viram meus vídeos dos filmes, né, que eu já falei sobre cada um deles, vocês sabem a minha opinião aí sobre cada um. E vocês devem entender que eu adoro a revelação do Roman ser o meu irmão esquecido da Cid. Porém, eu também não gosto muito da motivação tosca dele de que ele queria a vingança por ter sido desnubado pela Maureen Prescott. Eu acho esse pilote um pouco brega. Entretanto, a cena da revelação dele é ótima e a coragem dele fazer tudo sozinho sempre se sobressai na minha visão. E também saber que ele foi o responsável pela morte da Maureen e que ele fez o Billy começar toda a matança na vida da Cid faz com que eu fique realmente bem entretido quando eu vejo o terceiro filme. Esse último ato pra mim é interessante, sabe? Eu ainda sinto que faltou criatividade nas mortes do Roman. Faltou ali ele ser mais um diretor de cinema mesmo e criar mortes mais expositivas, mais interessantes. Tanto que a da Angelina foi ridícula, uma das mais ridículas da franquia. Porém, eu gosto de como o Roman foi inteligente em ser um único Ghostface e atacar durante todo esse terceiro longa que foi o mais fraco, mas ainda assim ele é um só e fez muita coisa sendo um só. Então, parabéns pela ambição como diria a Kurt. Chegamos então na nossa quarta posição que vai ser muito comentada. Eu imagino que as pessoas vão ficar bravas porque tem muito fã do Mickey que gostaria que ele ficasse aqui nessa posição ou talvez do Bailey do novo filme ou da Queen mas gente, essa posição é da Amber de Pânico 5. Eu gosto muito dela principalmente daquela cena que ela revela Ghostface e atira na cara da Liv friamente e depois fala de maneira debochada que todos chegaram ao terceiro ato. Pra mim, essa cena foi assim, uma obra-prima. E o pior é que nem foi uma cena surpreendente, mas a direção da cena foi tão boa, a brutalidade também foi tão repentina e os personagens se separando nesse momento foi uma construção perfeita pra uma cena de revelação. Sem contar que essa personagem entregou tudo, ganhou um desenvolvimento interessante que mostrou essa personagem sendo uma vítima principalmente naquela cena que ela vai enganar a Cid e a Gale quando elas aparecem e ao mesmo tempo ela também conseguia ser uma vadia cruel que me fazia ter uma raiva gigantesca dela e foi ainda melhor ver ela tentando se safar de tudo culpando o Reddit no final das contas. Foi genial toda essa construção da Amber. Ela acabou também nos entregando uma das melhores cenas do quinto filme que foi a morte do Dewey no hospital. Ela matou um personagem legado no quinto filme, gente. Esse é o motivo já pra colocar nessa posição da lista. A Amber arrasou matando o Dewey. Descanse em paz, Dewey, mas a Amber arrasou, sabe? E as motivações delas são as mesmas da do Rich, né? Que ia fazer com que os novos filmes de facada parassem de ser idiotas igual estavam sendo, né? Segundo a perspectiva desse quinto filme. Então o Rich e a Amber são aficionados por filme mas no final das contas a Amber entregou uma das melhores cenas de revelação do quinto filme uma das melhores mortes e eu acho que isso já vale muito pra ela entrar nessa posição da lista. E eu gostei muito da performance da Mike Maddison. Ela arrasou. Chegamos agora no top 3 onde temos o Stu que eu considero um step face tipo step de ghost face step face é mais ou menos isso. O Tadinho nunca teve uma real motivação no primeiro filme a não ser ser o chaveirinho do Billy que obviamente ele sentiu uma grande atração pelo Billy a gente sente isso mas por ser um filme de 96 isso nunca ficou muito claro, né? E a gente sabe que o roteiro original de Pânico 3 traria o Stu de volta pra realmente encerrar a história dele e dar uma motivação mais decente. Porém isso nunca aconteceu e a gente teve que se contentar com o que a gente viu no primeiro filme que já é de bom tamanho eu gosto muito da cena de revelação dele e do Stu gosto muito também da cena de morte dele porque além de ser impactante ainda assim consegue ser hilária e ainda no último ato a gente vê a cena do telefone atingindo a cabeça dele ou o Billy faqueando ele ao mesmo tempo ele tentando pensar de uma maneira otimista e depois a Sidney derrubando a cabeça na TV dele que foi super tenso e essas cenas tornaram super memoráveis esse personagem assim como o Matt Lillard também conseguiu consagrar ele como um dos melhores assassinos da franquia porque as mortes do Stu eram muito brutais mesmo sem motivação e mesmo sendo sempre o chaveirinho do Billy as mortes desse primeiro filme causadas pelo Stu eram sempre as melhores então pra mim ele fica nessa posição e também é difícil superar o clássico em segundo lugar temos Billy Loomis o nosso namoradinho bad boy da Sidney o Skit entregou uma performance ótima a viver nesse personagem e foi a prova viva de que às vezes o perigo tá na nossa cara e a gente não quer ver e a Sidney confiava muito no Billy e até nos momentos de desconfiança ela tentava dar uma carta verde de incerteza pra esse personagem mas sempre ele contornava as situações da forma mais cínica possível e essa sensação de segurança que ele deixava na Sidney fazia ela se tornar indefesa em vários momentos e ele queria se vingar dela por uma coisa que ela nem fez nem era culpa dela mas ele queria vingança pela Marine ter ficado com o pai dele ter causado todo alvoroço na família dele ele também gostava de filmes de terror ele juntou A mais B e no final das contas fez tudo acontecer até rimou o Billy deveria ter se vingado do pai dele em vez de ter ido atrás da Sid mas no final das contas também em Pânico 3 a gente sabe que o Roman foi o responsável por colocar o Billy no caminho da Sidney a Sidney pagou o pato pela mãe dela eu fico com muita dó e também os amigos da Sidney sempre pagam pato pelas coisas da família da Sidney mas no final a Sidney também não é culpada porque não é culpa dela aparecer um monte de doido na vida dela é sempre culpa da mãe da Sidney sempre volta pra mãe da Sidney as coisas incríveis e agora chegamos no tão esperado primeiro lugar dessa lista que eu sei muitas pessoas vão me julgar mas eu não consigo não colocar essa personagem em primeiro lugar que no caso é a nossa fake final girl de Roberts eu amo como a mocinha do quarto filme é ao mesmo tempo a ghost face do quarto filme e eu também adoro as motivações da Jill ela queria ser famosa ela não queria ter amigos na verdade ela queria ter fãs e ela era muito obcecada pela fama da Sidney e ficava puta porque ela ficava na sombra da prima então ela armou todo um plano com o Charlie pra ver se ela se tornava nova vítima pra ela ganhar fama e ela até mata o Charlie pra tornar tudo mais convincente coloca a culpa nas costas dele e também do espaguete porém eu tenho que destacar que a Jill só funcionou tão bem por conta da Emma Roberts que apimentou todas as cenas e fez com que as motivações dessa personagem se tornasse cômicas e convincente eu sou fissurada na cena dela se espancando pra reconstruir o clímax do primeiro filme onde a gente vê o Billy Whistler se machucando e eu também sou apaixonado pela encenação de boa garota que ela faz quando ela acha que ela matou a Sidney e se tornou a Final Girl mas na verdade a Sidney tá viva e a gente tem ali o desfecho no hospital que não é um dos meus momentos favoritos do quarto filme mas ainda assim é um bom encerramento que conta com diálogos ótimos que no geral geram muitas frases de efeito pra esse filme então o quarto filme pra mim é um dos que tem os melhores diálogos principalmente os melhores diálogos dos Ghost Faces no caso os da Jill porque o do Charlie ele nem ganhou destaque mas a Jill maravilhosa até agora ninguém conseguiu superar o monólogo da Jill gente pra mim o monólogo é a melhor parte da franquia Pânico e o da Jill é impecável do início ao fim eu queria estampar numa camiseta todas as frases do monólogo dela e a motivação da Jill reflete muito o ano de 2011 onde todo mundo queria seguidor onde todo mundo queria ser notado onde todo mundo queria atenção queria ser famoso e não que seja diferente hoje em dia na verdade eu ainda acho que as redes sociais aumentaram a quantidade de pessoas o TikTok tá aí pra provar que muita gente quer ser vista fazendo dancinha porém lá em 2011 foi o grande boom porque as redes sociais começaram a bombar muito, 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 muito e Pânico 4 só trouxe isso à tona na sua revelação de uma das Gucci Faces mais malucas porque ela foi contra a própria prima só porque ela queria fama e queria aparecer e queria tirar a Sidney do caminho dela mas era isso a minha lista vocês gostaram? concordam? discordam? coloca nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês eu adoro quando eu vejo listas diferentes de Pânico porque muita gente tem opinião diferente tem gente que ama o segundo filme tem gente que odeia o segundo filme tem gente que ama o quarto filme tem gente que odeia o quarto filme e tá tudo bem no fim das contas é importante gostar da franquia isso que eu prezo aqui nesse canal então falando bem da franquia é isso que importa espero que vocês tenham gostado do vídeo gente muito obrigada por assistir não esquece de deixar o like se não me deixou comenta sua lista clica no botão aí pra se inscrever grande vídeo e tchau